Esse hit é chiclete e atualmente vai ficar Puse é o Puse é o malvadão, piquezinho da tropa do Puse Puse é o Puse é o malvadão, chato, chato, a tropa, pise Eu, sem nem entender como foi que eu me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois Puse, te amo Se eu te pedir pra ficar, prometo que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora Você se entrega pra mim Se desce, desce só mais um pouquinho Louca, vinda se ventila lá, mas vem melhor assim, opa Tentando entender qual o poder desse a garota E aí, acaba que a pôs o grado, pá, pá Puse é louca, vinda se ventila lá, mas vem melhor assim, opa Tentando entender qual o poder dessa garota E aí, acaba que a pôs o grado, pá, pá, pá Se eu te pedir pra ficar, prometo que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora Você se entrega pra mim Se desce, desce só mais um pouquinho Louca, vinda se ventila lá, mas vem melhor assim, opa Tentando entender qual o poder desse a garota Ai, ai, acaba que a pôs o grado, pá, pá, pá Puse é louca, vinda se ventila lá, mas vem melhor assim, opa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba que a pôs o grado, pá, 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 pá Tenta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar, curtir o barulho no É, vai, sabe que eu sou do barulho doido Se interessa, quando eu vou apontar Mas que vai ter, que vai me ver, sabe que eu sou do barulho doido Gostoso, gostoso Vou voltar, curtir o barulho no É, vai, sabe que eu sou do barulho doido Se interessa, quando eu vou apontar Tem como nem voltar, nem gostoso É gostoso, vou voltar, curte o baile no mundo É a paz, sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa, quando eu vou passar do moço Pego pra enversar, ninguém gostoso É a paz, sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa, quando eu vou passar do moço Pego pra enversar, ninguém gostoso 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 Gamuda é planta limiga, é planta limiga Jaceza, 좋아요, actions, Körper Ficai de quadro Ficai de quadro Ficai de quadro Transpote no surro Jacopo, blankets, ofic camper Wena, um iaus do navio Vou botar o vagão Ficai de quadro Tudo só, não vou voltar amanhã E uso seu sorriso pra iluminar meu dia E pra você, da de manhã Confesso que eu virei fã, tão linda Estranho seria se eu não me apaixonasse por você Você quer o que eu sei, meu futebol é te ver, você é foda Será que dá pra entender? Neste céu é tira Eu tô te querendo, só falta você lutar Tá difícil de entender, eu vou ter que desenhar Eu sei que pra você, da de manhã Confesso que eu vou lá no meu dia Sem parar, eu não me apaixonasse por você Eu tô te querendo, só falta você lutar Tá difícil de entender, eu vou ter que desenhar Eu sei que pra você, da de manhã Confesso que eu virei fã, tão linda Eu sei que pra você, da de manhã Confesso que eu virei fã, tão linda Assim ela é da pá, bandida treinada Chico é minha mente, sabe que não dá em nada Já olhou pra gente, já será safada Fazer diferente, quer saber, tá doidado Fazer o que se ela é malada, velho? Toma tapa, vai, toma tapa, vai Toma tapa, vai, vai, vai Toma tapa, toma tapa, toma tapa Você já está indo na barra Toma tapa, toma tapa Toma tapa, joga essa mão de cima de mim Toma tapa, toma tapa Você já está indo na barra E o que adianta ver se tão gostosa assim Ela é da pá, bandida treinada Chico é minha mente, sabe que não dá em nada Já olhou pra gente, já será safada Fazer diferente, quer saber, tá doidado Fazer o que se ela é malada, velho? Toma tapa, vai, toma tapa Toma tapa, olha essa mão de cima de mim Toma tapa, toma tapa Toma tapa, essa tá indo na barra Toma tapa, toma tapa Toma tapa, olha essa mão de cima de mim Olha quem está me notando aqui no Insta Quem se quer minha fã, diferente, blogueira recente Com esse sorriso no rosto, pensa que me engana No final, eu fiz que é santa Corta pra me dar sem drama Cuida de insegurança Todo pele de papel Eu sozinho é clariana Um coração que me fica com o fã E os amigos dele é männade Mateus ele é f ÖOL O teor do�� Então fala Você não para não A vida não ciruta E os amigos não É sinners não Dese como não Pra não Vai no chão Vai no chão E os amigos não Mita Ele é fã O autor domanuel Oальным Éели Se on E o gelo de coco lá no copo, whisky foi pra mente Só não perde o fogo, pra ficar verde Quando joga lindo assim, inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sensado E não deixar o mar, não deixar o mar, não deixar o mar E não deixar o mar, não deixar o mar E não deixar o mar, não deixar o mar E não deixar o mar, não deixar o mar Calma meu, calma meu, calma meu, calma meu, calma meu, calma meu Balança a malandra, pôo tranca, não dá dolança, moça não se acanha, deita na minha cama e vai descer OLG, OLG, OLG OLG 그걸 mas postar fotos da mãe se quiser me ver lá que já mais tensa é eu postar fotos da mãe mas gostosinho do caro pra lançar maljets do lado lança Não passa a pot Jump's on top Ao lado nasci nos dozinho Cogen o prazer Behala Um bandão que eu tô me inovação Eh Uns do pé-da-pinhada Describo Amaral Behala Porta de obscura Elizei Elizei Ele é furir Hani Vai postar portão Nobre Bata Freicar Essa Lança na laku É Canadá Doença Demonstrare Lança a pot Jump's on top Vai postar foto não vai Vai postar foto não vai Vai postar foto não vai Vai postar foto não vai